Xiii, torcida brasileira, começou a CPI, saiu muita coisa importante, olha, vou te contar, não é mole não, eu até separei aqui, eu até separei aqui algumas repercussões, porque, primeiro, tem o Fujão, né, o general Fujão, né, que cinicamente mandou, adiou o seu depoimento, dizendo que teve contato com assessores que tiveram Covid, ele estaria suspeito de ter, o Renan, o relator, já pediu que se faça exame de Covid no general Fujão. E segundo aqui o Globo de Manchete, adiar depoimento deve gerar acariações e complicar a vida do general Fujão, o logístico, na CPI. Mudança de data também sedimentou o apoio para a convocação imediata de Fábio Van Garter, ex-secretário de comunicação na Presidência, que deu uma entrevista, é importante para a revista Veja, falando horrores, né, do Ministério da Saúde, do Pazuello, do PPP, das providências, não providências. Olha, eu separei aqui, vamos começar por partes, como diria o esquartejador, né, que coisa impressionante. Olha, está aqui, vamos começar com o Marcelo Freixo. O depoimento de Mandetta, está falando ainda, desde manhã, de Mandetta na CPI da Covid, já é suficiente para tirar Bolsonaro do Planalto e colocar no banco dos réus. Blog do Noblar, cita o Mandetta falando do Guedes. Guedes é um desonesto intelectual pequeno, muito pequeno, para o cargo que ocupa. Não ajudou nada. Bernardo Melo Franco, após quase seis horas, agora já são mais, talvez oito horas, de depoimento, Mandetta abre fogo contra Paulo Guedes. Um desonesto intelectualmente, um homem pequeno para estar onde está. Mídia Ninja, aqui, ó. Fala do deputado, dos senadores Humberto Costa, do PT e o Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, já decidiram apresentar requerimento para convocar o vereador do Rio, Carluxo, para depor na CPI, porque querem entender os critérios técnicos que embasaram as decisões. Porque o Mandetta falou que ele ficava nas reuniões, reuniões importantíssimas para decidir o combate à Covid, à pandemia, não sei o quê. Ele ficava anotando e que o pai sempre se deixou se emprenhar pelos ouvidos com Carluxo e etc., e certos esfires todos.